Agradecer, neste caso, ao NERLEN em particular, à Doutora Neuza e ao Paulo também, que têm sido aqui o nosso interlocutor, por esta iniciativa, que foi uma proposta que nos foi lançada a nós, aqui ao Parque Tecnológico, de apresentar estes projetos que é o Empreender Leiria. E nós, depois, um pouco na sequência desta conversa, pareceu-nos que era interessante que pudéssemos pegar neste evento e fazer aqui alguma coisa que tivesse a ver com o perfil, neste caso, mais do Parque Tecnológico, com as empresas mais da área digital, criativa. Aproveitámos este acontecimento para podermos ter as empresas de Leiria, de Óbitos, a conhecerem-se. Porque, naquilo que tem sido a minha experiência e o nosso trabalho, noto com muita frequência que há aqui um grande desconhecimento de parte a parte em relação ao que está a acontecer, quer na cidade de Leiria, quer aqui em Óbitos, no Parque Tecnológico. Tentámos de trazer também aqui alguns representantes de setores que são setores estratégicos para nós, na área do turismo, na área da agricultura e também na área da cerâmica. E a ideia é que essas pessoas depois possam dar aqui alguns contributos, sobre como, do ponto de vista tecnológico, quais são as principais necessidades que elas têm. Pronto, nós tentamos fazer sempre muito isso aqui no Parque, que é não deixar que estas chamadas empresas da economia digital se afastem muito da economia tradicional. E, portanto, que haja sempre estes pontos. Mas o que era interessante é que depois funcionássemos numa lógica de mesa redonda em que toda a gente pudesse falar, pudesse contribuir com a sua visão, com a sua perspectiva e com este enfoque, principalmente, de como é que nós vamos fazer face a este cenário de transformação digital que está a acontecer agora, onde é que as empresas nesta área digital podem ser um contributo para a economia mais convencional, digamos assim. Acima de tudo, face-nos disto um encontro e uma reunião aberta. Portanto, é lógico que é mesmo essa e partilhem, falem, conversam. É um projeto muito dirigido a empreendedores que estejam ainda com os projetos numa fase inicial ou a potenciais empreendedores e muito na área do empreendedorismo qualificado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este projeto se dirige a projetos de empreendedorismo muito nas áreas culturais e nas áreas criativas ou nas áreas intensivas do conhecimento. Quais são, então, os objetivos de promover o empreendedorismo? Felizmente que estamos numa região em que as iniciativas empresariais são muitas, em que há uma forte dinamização e capacidade empreendedora e, portanto, nós aqui estamos perfeitamente confortáveis para que este objetivo seja, de facto, um objetivo real. Se pretende também é identificar alguns empreendedores, ligando e criando redes entre eles. Felizizar, identificar, fazer ligações, estabelecer redes é um dos objetivos deste projeto. E depois criar e reforçar a competitividade da região centro é, de facto, um outro objetivo. E depois criar e reforçar a competitividade da região centro